Vou fazer um outro tipo de vídeo-aula. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou falar sobre geometria molecular, geometria eletrônica, modelo VESPER, que é um conteúdo sobre ligações covalentes. Então, eu vou começar dando exemplos bem simples. Vou pegar o carbono, que é um elemento químico, 2S2, 2P2, está no segundo período da tabela, grupo 14 da tabela. Ele tem 4 elétrons, a gente representa os 4 elétrons de valência dele, usando estruturas de Lewis. E o hidrogênio, que é um elemento que está no grupo 1, é um S1, a configuração de valência dele, eu vou representar com um ponto. A molécula que eu quero desenhar é o metano, CH4. Então, um carbono, 4 hidrogênios, soma os 4 elétrons do carbono, soma os 1 elétron dos 4 hidrogênios, dá um total de 8 elétrons. Toda ligação covalente precisa ter 2 elétrons, ou seja, a cada 2 elétrons, nós formamos um par de elétrons. Então, eu dividindo aqueles 8 elétrons por 2, eu fico com 4 pares. Desenhe um átomo de carbono e coloque em volta dele os átomos de hidrogênio. E aí, eu vou gastar dos pares que eu tenho disponível aqui, no meu pool de pares de elétrons, um par, um tracinho, para cada hidrogênio se ligando ao carbono. Quando eu gasto todos os pares de elétrons que eu tinha, eu risco aqui e fico com zero pares, ou seja, eu não preciso mais distribuir pares. O que acontece aqui quando eu faço isso? Quando eu compartilho um par de elétrons entre o carbono e um dos hidrogênios, é como se o hidrogênio que antes tinha só um elétron passasse a ter dois. Ou seja, o hidrogênio fica com configuração equivalente a um átomo de hélio, que é um gás nobre, e tendo configuração de gás nobre, um átomo fica estável. O carbono, por sua vez, ao compartilhar elétrons com os hidrogênios, ele fica com o equivalente a 8 elétrons, que cada par conta 2 elétrons para o hidrogênio e para o carbono ao mesmo tempo. Isso se chama covalência. A valência é compartilhada. Esses 8 elétrons do carbono fazem com que ele fique com uma configuração equivalente ao gás nobre neônio. E, portanto, ele atingiu a estabilidade. Indo para o próximo quadro, eu vou fazer o exemplo da molécula hexafluoreto de enxufre, que, aliás, eu recomendo que vocês procurem vídeos no YouTube, porque ele é um gás muito denso, ele é atóxico. O pessoal enche vasilhas com ele e faz barquinhos de papel alumínio flutuário. E, se a gente engole esse gás, ao contrário do hélio, que deixa a voz fina, ele do jovôs grosso. É bem interessante. Então, o enxufre, ele é 3S2 e 3P4. Ele está no terceiro período da tabela, na família 16, família do oxigênio. Então, a estrutura de Lewis dele é dois pares, um em cima e outro embaixo do enxufre, e elétrons isolados, um de cada lado, totalizando 6 elétrons. O Fluor, ele está no segundo período da tabela periódica, no grupo 17, ele é 2S2, 2P5. Ou seja, ele tem 7 elétrons de valência representados dessa forma, 3 pares e 1 elétron isolado. Como são 6 Fluor, nós vamos fazer uma conta. Os 6 elétrons do enxufre, mais 6 vezes os 7 elétrons de cada Fluor, totalizando 48 elétrons. Precisamos saber que número de Pares isso dá acesso. Dá acesso a 24 Pares. Então, eu desenho o enxufre, posiciono os Fluor em volta do enxufre, e gasto um par de elétrons para fazer a ligação do enxufre com Fluor. Dos 24 Pares que eu tinha, após gastar 6 Pares para fazer a ligação, eu vou para... quantos? 24 menos 6 dá... 18? 18. Só que agora, quando eu gastei um par para cada Fluor ligar-se ao enxufre, o Fluor ficou com apenas 2 elétrons. Ele já tinha 7. Então, ele precisa... precisava de apenas 1 para fechar a sua camada de valência. Então, se nós completarmos com Pares de elétrons isolados nos Fluor, ele vai ficar com configuração de 8 elétrons e equivalente ao neônio. Ou seja, ao compartilhar elétrons com o enxufre, o Fluor atinge estabilidade, equiparando-se ao gás nobre neônio. E aí, eu tinha 18 Pares, gastando esses 18 Pares no Fluor, eu fico com 0 Pares disponíveis para compartilhar. Contabilizando os Pares de elétrons que o enxufre agora tem ao compartilhar com o Fluor, nós constatamos que o enxufre está com 12 elétrons no total, o que é um número bem maior do que os 8 que se espera pelo modelo de Lewis do octeto, que é um modelo falho. Na verdade, os elementos químicos tendem a adquirir configuração de gás nobre, mas isso não é uma obrigação. Essa não conformidade com esta regra costuma ocorrer com elementos a partir do terceiro período, por razões que nós estudaremos mais adiante na teoria da ligação de valência. Bom, tenho duas moléculas agora, CH4 e hexafloreto de enxufre. Bom, segundo o modelo Vesper, existem ângulos preferenciais e geometrias preferenciais. consultando uma tabela do modelo Vesper que eu já forneci para vocês via WhatsApp, eu constato que um elemento químico, uma molécula cujo o átomo central tem quatro pares de elétrons em torno de si, esse átomo, essa molécula, vai assumir uma geometria eletrônica do tipo tetraédrica. tetraédrica. Então, a geometria dos pares de elétrons em torno do carbono da molécula CH4 necessariamente vai ser tetraédrica. Então, eu vou representar aqui a geometria tetraédrica. Uma ligação saindo para fora do plano, uma entrando no plano. só que o modelo Vesper nós também nos preocupamos com uma outra coisa chamada geometria da molécula ou geometria molecular. Quando todos os pares são ligantes, fazem ligação, a geometria eletrônica e a geometria molecular têm o mesmo nome. No caso do CH4, a geometria molecular também é tetraédrica. Como é que eu sei isso? Bom, o modelo explica como chegamos a essa conclusão, o modelo Vesper e a tabela que você tem disponível também. Agora, vamos para a molécula de hexafluoreto de enxofre. Então, eu vou desenhar aqui apenas dois enxofres. Nós teremos mais quatro, já vou começar a desenhar na forma da representação espacial. Então, aqui, um flúor, outro flúor, outro flúor e mais outro átomo de flúor com seus respectivos pares não ligantes ou pares isolados. E aí, consultando a tabela do modelo Vesper, todo átomo central que tiver seis pares em torno de si, seis pares de elétron em torno de si, necessariamente, pelo modelo Vesper, vai ter uma geometria de pares eletrônicos ou uma geometria eletrônica chamada de octaédrica ou bipirâmide de base quadrada. Mas, como é muito comprido o nome, a gente diz que a geometria da molécula, a geometria desculpa, eletrônica é octaédrica. como este átomo de enxofre está ligado a seis flúor, ou seja, todos os seis pares que ele tem são ligantes, a geometria molecular o nome também é octaédrica. Como é que a gente vê que é um octaédrico? Se nós fizermos um desenho aqui, isso aqui lembra um quadrado, e cada vértice desse quadrado se une para formar uma pirâmide de base quadrada. Uma virada para cima e outra virada para baixo. Então, a gente tem uma pirâmide virada para baixo. uma pirâmide de base quadrada ou octaedro ou para quem joga RPG é um D8. Alguém joga RPG? Não? Vou botar aqui para a posteridade é um D8. bom, existe então uma série de moléculas que vocês vão poder construir e ver essa geometria ao vivo e a cores. Certo? E aí, para isso, nós vamos utilizar um aplicativo que existe lá no meu blog. existe um aplicativo chamado Web M.O. O meu blog para caso vocês não saibam e para quem está assistindo a videoaula eu vou colocar aqui. só preciso achar a ferramenta de texto. Tá, eu vou descrever aqui que é mais rápido. Se vocês forem no endereço digicam.org vocês vão acessar um tutorial um tutorial sobre como construir as moléculas no Web M.O. bem como uma lista de moléculas que vocês devem construir. Bom, acredito que essa explicação básica a gente começa a parte de geometria molecular na disciplina de instrumentação. Vejam que para a gente poder falar sobre geometrias moleculares a gente precisa conhecer configuração eletrônica de valência dos elementos químicos, posição dos elementos químicos na tabela, propriedades periódicas que vão garantir que saia uma ligação covalente predominante covalente ou predominantemente iônica. Então, precisamos saber propriedades periódicas para chegar a essa conclusão, precisamos entender que há compartilhamento elétrons e que ao compartilhar elétrons os elementos tendem a adquirir configuração de um gás nobre e que esses pares, ligantes ou não ligantes, vão se organizar de uma forma que vão produzir uma estrutura geométrica que mantém a molécula estável ou não. E também aprendemos que não há obrigatoriedade de um elemento químico ficar com apenas 8 elétrons. Eles podem ficar com mais do que 8 elétrons desde que para isso sejam elementos que estejam a partir do terceiro período da tabela. Agradeço a todos pela atenção e essa aula será disponibilizada no blog da disciplina e também no blog da disciplina.